Hoje tem um vídeo super especial para quem é fã de novelas turcas ou está querendo conhecer mais sobre elas. Vamos falar de Fatima Gu, A Força do Amor, uma série turca clássica emocionante que conquistou muitos corações ao redor do mundo e tem uma legião de fãs aqui no Brasil. Para quem ainda não sabe, Fatima Gu está disponível dublada em português no canal Viva e também na Globoplay. Então, se você ainda não assistiu ou quer rever essa história incrível, já sabe onde encontrar. Olá, me chamo Bianca e esse é o canal Minhas Séries Turcas. Mas antes de mergulharmos nas curiosidades e nos bastidores dessa trama envolvente, tenho alguns recadinhos importantes. Se você gosta do nosso conteúdo, não esquece de se inscrever no canal. É só clicar no botão aqui embaixo. Também ativa o sininho das notificações para não perder nenhum vídeo novo, porque sempre tem muita novidade chegando por aqui. E claro, compartilha esse vídeo com seus amigos e familiares que também curtem filmes, novelas e séries turcas. Quanto mais gente assistindo e comentando, mais divertido fica. E se você quiser apoiar o canal, considere virar membro. Você terá acesso ao Telegram do canal. Agora sim, vamos descobrir tudo sobre Fatima Gul. A força do amor. Desde curiosidades dos bastidores até detalhes que você talvez não saiba sobre os personagens e a produção. Fica ligada, porque tem muita coisa interessante vindo por aí depois da vinheta. Fatima Gul é uma produção turca que despertou grande interesse e envolvimento do público. A novela turca Fatima Gul, A Força do Amor, conta a história de uma jovem chamada Fatima Gul, uma moça simples que vive em uma aldeia e trabalha em uma leiteria com seu irmão e cunhada. Ela é noiva de Mustafa, um pescador, e aguarda ansiosamente o casamento para sair da casa do irmão, onde não se dá bem com a cunhada. A vida de Fatima Gul muda significativamente quando ela é atacada por quatro homens, sendo obrigada a se casar com um deles para proteger a sua honra. A trama aborda temas como violência, superação e busca por justiça, mostrando a jornada do protagonista em reconstruir sua vida após o crime traumático. Nesse sentido, porém, Fatima Gul, A Força do Amor, consegue trabalhar os traumas de todos os personagens envolvidos naquela noite, em especial o casal de protagonistas Fatima Gul e Kerim, de maneira satisfatória. Apesar da relação Kerim-Fatima Gul ser romantizada, o roteiro não se esquece do crime cometido por Kerim contra Fatima Gul, deixando claro a culpa do personagem e punindo judicialmente os criminosos. Aqui estão algumas curiosidades, bastidores e informações sobre esta aclamada série, tão queridinha do público brasileiro. A série estreou em 16 de setembro de 2010 na Turquia e possui um total de 80 episódios. Os protagonistas são Beren Saat, que interpreta Fatima Gul, e Engin Akurek, que interpreta Kerim. A história original foi escrita com o objetivo de denunciar práticas machistas na sociedade turca, abordando o tema delicado do casamento forçado após um caso de violação. A trama da série difere do livro original, onde o personagem Kerim é retratado de maneira distinta, sendo bom e honesto na série. Beren Saat, a atriz que interpreta Fatima Gul, tornou-se uma das atrizes mais bem pagas de seu país devido ao sucesso da novela. A série foi lançada em mais de 50 países e alcançou grande popularidade, sendo a mais vista em 2014. A história de Fatima Gul foi inspirada em uma história real de uma jovem abusada por um grupo de homens, refletindo a luta por justiça. Bastidores e informações adicionais. A série foi baseada na novela turca de Vedat Turkali, intitulada Fatima Gulun Sukuné. Que culpa tem Fatima Gul? A trama segue a jornada de Fatima Gul, uma jovem camponesa que vive em uma vila costeira e tem sua vida transformada após ser vítima de um crime terrível. A produção da série envolve um elenco talentoso e uma equipe dedicada, resultando em uma narrativa envolvente que aborda questões sociais importantes. Essas curiosidades e informações adicionais oferecem um vislumbre do impacto e a relevância da novela turca Fatima Gul, tanto em seu enredo, quanto nos bastidores de sua produção. A novela turca Fatima Gul estreou no Brasil em 31 de agosto de 2015 pela Rede Bandeirantes, com o título Fatima Gul, A Força do Amor. Sua exibição no país despertou grande interesse e envolvimento do público, especialmente entre as telespectadoras. Algumas curiosidades sobre o impacto da novela no Brasil. 92% das entrevistadas afirmaram terem acompanhado a novela diariamente, revelando um alto engajamento do público. O horário mais popular para assistir à novela foi às 8 horas da noite, com 276 pessoas mencionando esse horário. O personagem Kerim, interpretado por Engin Akurek, foi o mais citado como favorito. A protagonista Fatima Gul, interpretada por Beren Saat, também foi muito elogiada. E considerada o personagem preferido. A novela apresentou uma trajetória inspirada de superação do protagonista após um crime, refletindo sobre temas como culpabilização, trauma e acidentes da vida. Apesar de algumas diferenças na adaptação, como a duração dos episódios, que no Brasil ficou entre 20 e 30 minutos. Uma novela dominada pelo público brasileiro com sua narrativa envolvente e relevância social. O sucesso de Fatima Gul no Brasil demonstra o fascínio do público pela cultura turca e a identificação com a realidade brasileira, além do interesse pelo modelo melodramático da novela. As novelas turcas conquistaram o coração do público brasileiro há quase uma década, quando a Bandeirantes trouxe para a TV as emocionantes Mil e Uma Noites e Fatima Gul, A Força do Amor. Hoje em dia, mesmo sem estarem mais na TV aberta, elas encontram seu espaço ao lado das novelas brasileiras e mexicanas nas várias plataformas de streaming. Lá na Turquia, esses dramas são exibidos semanalmente e cada capítulo pode durar mais de duas horas, garantindo uma maratona de emoções. A produção de novelas na Turquia começou bem antes, por volta dos anos 60, assim como no Brasil. Foi na década de 90 que elas começaram a ser exportadas, se tornando um verdadeiro sucesso internacional graças à globalização, como explica Mauro Alencar. Um dos sucessos mais recentes, Iarg superou a novela brasileira Renascer no Emmy 2023 e levou o título de melhor novela do mundo. O sucesso dessas novelas se deve à sua estrutura fundamental baseada no folhetim e no drama, além de combinar amor, dilemas morais, questões éticas, aspectos íntimos e muita ação, segundo Mauro Alencar. Para ele, essas produções são semelhantes às novelas mexicanas, embora invistam mais na construção de personagens intimistas, explorando o comportamento emocional complexo do ser humano. Outra coisa que atrai o público é que, apesar de terem tramas fortes, as produções não apelam para a sensualidade explícita. Se você gostou, não esqueça de deixar o like. Vou deixar alguns vídeos com séries turcas legendadas em português na tela final. Clique para assistir. Seja membro do nosso clube de membros para apoiar o canal e ter informações privilegiadas. Para saber mais dicas sobre filmes, séries e novelas turcas, se inscreva no canal. Ativa as notificações. E até o próximo vídeo.